Música Está pensando em aproveitar o bom momento do mercado de construções e reformas do Brasil e bater uma laje na sua casa? Então pensou em concreto, pensou em potência. Uma empresa especializada que chega ao mercado de concreto usinado com uma proposta diferente. Oferecer o máximo de qualidade e segurança por um preço competitivo e justo. A potência concreto faz atendimento a pequenas e grandes obras. E na potência você encontra também a locação da bomba que leva o concreto para cima da laje. A potência concreto chega ao mercado de concreto usinado com uma proposta bem diferente. Oferecer o máximo de qualidade e segurança por um preço competitivo e justo. E esse conceito vale para as grandes e pequenas obras. E olha só que legal também a potência aluga a bomba. Aí você pode pegar através da bomba e jogar o concreto lá para a sua laje. Não precisa mais ficar aí colocando os amigos, convidando o pessoal para ir lá fazer esse trabalho e colocando até mesmo a vida das pessoas em risco. Então aqui a potência é novos tempos. Na potência você pode fazer o seu trabalho muito mais rápido e com qualidade. Pensou potência, pensou novos tempos. Aquele negócio de fazer a laje, de chamar os amigos para fazer a laje. Não precisa mais, basta você ter a bomba e é muito mais seguro. E além disso também aceita todos os cartões de crédito, pagamento facilitado, não é isso mesmo? Para atender sempre você melhor. Então você já sabe, pensou concreto, pensou potência. Vem para cá, faça um orçamento sem compromisso e com certeza você vai gostar. Porque além dos descontos especiais para você, o nosso telespectador, a potência concreto tem um preço super especial. Vale a pena consultar? Então lembre-se, pensou concreto, pensou potência. Novos tempos. Não é isso mesmo.